Oi turma! Gente, hoje eu resolvi fazer a minha butterfly. Olha, eu amo borboleta, eu amo borboleta, então eu vou fazer essa borboleta. E no final do vídeo, tá? Uma diferença aqui, eu vou dar o preço dessa borboleta com 50% e com 100%. Mas acompanhe pra você saber qual o material que eu tô usando, o que eu tô gastando, pra você entender no final do vídeo por que 50% e por que 100% no preço desse trabalho, tá bom? Então não deixe de acompanhar esse passo a passo que vai ser uma borboleta linda, linda, linda. E quem quiser o molde, acessa aqui embaixo o meu telefone, meu zap, tá? Ela está no meu caderno de moldes número 5, pra quem já comprou, tá? No meu caderno de moldes número 5. E quem não comprou e quiser comprar, o meu caderno de molde custa R$35,90, tá? Mas tem promoções, aí se você comprar dois cadernos, os cinco cadernos, e quem quiser avulso, eu também mando por e-mail, tá bom? Aí você vai ter aí, mando imprimir. Expliquei no vídeo como é que você pode dividir essa borboleta em duas partes pra você colocá-la numa folha A3, tá? Porque ela não cabe numa folha A3 e nem numa folha A4. Então você pode partir ela no meio, tá? Imprimir a metade, depois você imprime a outra metade, pra quem quiser imprimir. Quem quiser meu caderno com mais cinco moldes além da borboleta, é só acessar aqui embaixo que eu mando pelo correio, tá bom? Então vamos ao que interessa, por quê? Porque tá bom a beça! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A TV Contra vai lá se apresentando pra mais um Passa a Passa! Vem, Tom. Decidi fazer essa borboleta aqui, ó. Tá? Quem quiser essa borboleta, ela tá no meu caderno número 5, tá bom? Só adquirir o molde no caderno número 5 ou comprar. Gente, ela não cabe pelo tamanho, tá? Ela não cabe numa folha A4 nem numa folha A3. Ela tem, ó, de ponta a ponta, 50 centímetros, tá? Então, eu não acredito que ela caiba numa folha A3. Se a folha A3 tiver um pouco mais de 50 centímetros, tudo bem. Agora, eu não sei se tem uma folha A3, tem um tamanho de 50 centímetros. Então, se você quiser a borboleta, tá? Então, é só você adquirir meu caderno número 5 ou comprá-la avulso pela internet, tá? Eu mando o arquivo em PDA, PDA não, em PDF pra vocês, tá bom? E vocês imprimem aí da melhor forma que vocês acharam. Pode até cortá-la aqui no meio, ó, tá? E imprimir uma parte e depois imprimir a outra. Porque as outras partes que são essas aqui são pequenininhas, tá? Então, você pode parti-la aqui no meio, ó, e depois você unir, tá? Então, você imprime essa parte e essa parte. Então, vocês podem comprá-la em arquivo, tá bom? É um jeito de vocês terem a borboleta. Ou comprarem o caderno, é com vocês. Dobrei o tecido no meio, gente, você pode fazê-la assim, ó, coloca aqui, desenha esse lado, espelha e desenha o outro, tá? Você pode fazer assim, se você achar mais fácil. Ou você dobra o tecido no meio, coloca essa parte aqui, ó, bem coladinha aqui, ó, bem certinha aqui. E faz o desenho que quando você abrir o tecido, quando você recortar aqui o tecido, ela vai tá recortada do outro lado. São duas formas de você fazer esse molde, tá? Eu vou fazer a borboleta em vermelho com as asas, essas asas aqui, ó, essas coloridas. Aqui, ó, porque eu acho que a borboleta colorida fica mais bonita. Isso aqui é um tecido de coração, então eu vou fazer essa parte em coração. O fundo dessa borboleta eu vou fazer em verde, tá? As cores, vocês escolhem aí as cores que vocês querem fazer. Já desenhei aqui, conforme vocês podem ver, já desenhei. Agora, eu vou, ó, colocar uns alfinetes, porque eu vou precisar, gente, recortar essa borboleta bem recortadinha. E vou precisar do papel termocolante, que é esse papel aqui. Quem souber usar o filme termocolante também pode fazer, aí é com vocês. Eu gosto de fazer um contorno em torno dela, por isso eu uso papel. O filme ou papel permanente, você não precisa fazer contorno, tá certo? Ó. Mas não vou usar o papel nela toda, eu vou usar em partes, tá? Depois que eu recortar ela, eu vou usar em partes, só pra me auxiliar. Senão é uma despesa muito grande, sem necessidade. Mas quem quiser usar o papel todo, corta o retângulo, que ela caiba dentro. Bota o papel no retângulo todo, depois vem com a borboleta, desenha esse lado, espelha e desenha esse. Pronto, gente, ó, já cortei a borboleta, tá? Agora, gente, vou cortar as partes das asas da borboleta. Como é que eu faço, gente, ó? Eu só tenho um lado, né? Então, eu primeiro, ó, o coração tá de cabeça pra baixo. Eu preciso do coração, né, assim, ó, por causa da parte aqui da borboleta, tá vendo? Ó, eu preciso do coração assim. Então, eu vou fazer assim, ó, a parte que eu quero pra cima, ó, vou precisar desse lado aqui primeiro, tá vendo? Essa parte aqui vai ficar pra cima. Então, se eu quero essa parte aqui pra cima, eu vou ou desenho aqui em cima, pra ficar fácil, tá? Ou eu passo ela pra baixo, desse jeito aqui, assim, ó, e desenho ela, viro o tecido e desenho ela aqui, tá? Quando eu quiser fazer a parte da borboleta, que é a parte de cá, né, que vai ficar assim, ó, aí o que que eu faço? Ó, ela tem que ficar assim, não tem? Ou eu desenho aqui em cima, ou eu pego ela e passo pra baixo e desenho ela aqui atrás, tá? Eu vou optar por desenhar aqui atrás, gente, porque desenhar aqui no preto é complicado. A não ser que você tenha o giz, tá? Mesmo assim, eu prefiro, ó, virar e desenhar aqui, ó, que aqui eu desenho de caneta e vai ficar certinho, tá bom? Aqui, gente, é a mesma coisa. Vai fazer esse lado aqui, ó, ó, esse lado aqui, você vai desenhar assim. Quer desenhar no avesso? Pega isso e passa pra trás. O outro lado da borboleta vai ficar assim, ó, é só você espelhar, vira todos e desenha. Quer desenhar em cima do tecido? Ok, não quer, passa pra baixo, ó, e você vai desenhar assim, ó, tá bom? Então, vou fazer esse desenho todo aqui pra vocês verem e cuidado com o tecido, gente. Na parte grande que é essa aqui, vai aparecer. Nessas partes aqui, pode ser que não apareça muito o desenho, mas essa aqui vai aparecer. Então, presta atenção se o desenho tem cabeça, pra não ficar um de ponta cabeça pro outro, tá? Principalmente uma asa virada com o coração pra cá e outra asa virada com o coração pra lá, tá bom? Vocês fazem o que vocês acham que fica mais fácil pra vocês. Cortem um quadrado, assim, um retângulo grande, aonde caiba todas essas partes aqui, assim, ó, ó. Tá? Você corta aqui, ó, e coloca o papel. Aí depois você vem atrás do papel e desenha, fica muito mais fácil. Vou até fazer isso pra mostrar pra vocês, ó. Vou cortar aqui um pedaço aqui, ó, tá? Ó. Cortar um retângulo aqui. Ó. Vou pro ferro e vou colocar esse papel aqui, ó. Ó. Papel termocolante. Aqui, ó. Gente, o papel termocolante é igual a manta. Você vai pegar o lado poroso e vai adesivar o tecido, aqui, ó. Você vai adesivar o tecido assim, ó, o lado poroso. Vai vir aqui, ó. Ó. Colocar o lado do avesso em cima do lado poroso. Pegar o ferro e colocar aqui, ó. Vamos cortar aqui, ó. Ó. Tá? Pega o ferro e coloca... Gente, não é pra demorar muito, porque isso aqui é papel, tá? Senão você acaba queimando o tecido e enrugando o papel. É só pra passar e ficar coladinho. Aí, ó, tá preso. Agora, eu quero... Como é que eu quero isso aqui, ó? Eu quero isso assim, não é? Então, eu vou ver aqui, ó. Tá vendo meus corações? Eu tenho que prestar atenção nisso, ó. Eu quero ver aqui como é que eu vou fazer meus corações aqui, ó. Se eu quero o coração pra cá... Ó, aqui, ó. Como é que é, ó. Presta atenção, gente. Ó. Como é que é? Tá vendo? Então, tem que ser assim, ó. Essa parte aqui eu não quero assim? Então, eu vou pegar essa parte aqui e colocar pra trás, ó. E desenhar aqui, ó. Em cima do papel. Vamos acertar juntinho aqui o tecido, gente? Que é pra não fugirmos. Aqui, ó. Eu quero assim, ó. Então, é só eu passar aqui pra trás, ó. Passei pra trás, virei. Ó. E vou desenhar aqui essa parte da borboleta. Pronto. Desenhei essa parte. Vou desenhar essa aqui, que é a parte número 1. Aqui, ó. A número 1. Ó. A número 1. Que eu quero... Aqui, o tecido tá aqui. Eu quero a número 1 assim, né? Então, eu vou pegar e vou passar pra trás, ó. Virei. E vou desenhar aqui a número 1, ó. Tá? A parte número 2, ó. Aqui, ó. Tô fazendo assim, gente, pra vocês entenderem, tá? Então, eu quero a parte número 2 aqui, ó. Ó. Então, eu passo pra trás, viro. E vou desenhar aqui, ó. A parte número 2. Ou, vou aproveitar aqui o espaço, que é maior, gente. Vou desenhar aqui, ó. Acho que é a parte número 3 aqui. Pra aproveitar. Ó. E eu acho que vai dar pra tirar uma parte dessa aqui, ó. Tá vendo? Tô tentando calcular aqui certinho, ó. Tá? E assim você vai fazendo. Eu vou fazer isso tudo. Depois eu mostro pra vocês. Bem, turma, olha só. As partes já cortei, já cortei tudo. Então, agora, nós precisamos fazer o fundo da borboleta. Tá? Coloquei a borboleta aqui, o tecido dobrado. Tem que sobrar um pedaço pra cá, um pedaço pra cá e um pedaço pra cá. Tá? Então, ó. Fiz mais ou menos aqui, ó. Tá sobrando mais ou menos os 4 dedos. Que a gente ainda vai quiltar isso aqui. Então, vai diminuir um pouco. Tá? Aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui e aqui embaixo. Certo? Ó. Tô cortando certinho, não, gente? Porque depois isso aqui a gente não vai acertar, ó. Tem que sobrar um pedaço pra lá. E tem que sobrar um pedaço pra cá. Então, ó. Tá? Vocês coloquem a borboleta e nessa é o tamanho que vocês querem. Aqui, ó. Tá certo? Com o tecido dobrado. Dobrei, não dobrei. Agora, eu vou abrir o tecido. Vou dizer pra vocês com quanto ele ficou. Ó. Ele tá com 60... Por 58. Tá bom? 60 por 58. Quase um quadrado. Vou colocar agora, gente, a manta aqui atrás. E vou quiltar isso aqui. Gente, vocês podem quiltar com a mãe de bêbado. Vocês podem fazer um quilt reto, tá? Pega a diagonal, passa uma linha. Vai andando de 4 em 4, 3 em 3. Quanto menor a distância da linha, mais quilt você vai fazer. Mas mais bonito ele vai ficar. E menor vai ficar o tecido. Tá? Então, vocês veem bem como é que vocês querem quiltar isso aqui. Tem que quiltar? Tem, gente. Tem, porque precisa fixar esse tecido aqui na manta. Tá? E vocês só passar e depois colocar a borboleta, vai ficar frouxo o tecido. Então, não fica bonito. Isso é acabamento. O acabamento é a alma do trabalho, gente. Eu não sei se vou fazer quilting de bêbado. Eu não sei se vou fazer quilting de reto. Vou decidir ainda. Primeiro, eu vou colocar a manta. Como é que você coloca a manta, gente? É igual papel, tá? Ó, lado áspero com o avesso do tecido, ó. Aqui, ó. Lado áspero com o avesso do tecido. Você vai pegar o ferro, vai colocar. Conta de 1 até 10 e anda. Conta de 1 até 10 e anda, tá? Até você sentir que a manta colou no tecido. Tá certo? Então, eu vou cortar aqui. Sempre corte, gente. A manta é um pouco maior que o trabalho que você tá fazendo, tá? Porque quando você passa o ferro, querendo ou não, o tecido vai aqui, ó. Tá amarrotado, não tá? Ele vai esticar. Então, corte sempre um pouco maior. Então, eu vou cortar, vou passar e já mostro pra vocês como é que ficou. Aí, turma, ó. Já fiz aqui esse caminho de bêbado, meio bêbado mesmo. Não adianta me pedir pra ensinar caminho de bêbado. Eu não sei ensinar. Eu faço de qualquer jeito. Fica direitinho, mas eu faço de qualquer jeito, tá? Tenho paciência, não nem ombro. Só acaba com o ombro da gente. Vou acertar aqui agora, tirar esse excesso de manta aqui. Vou acertar esse tecido pra gente poder começar a trabalhar no pet aplique. Tá? Porque a técnica que a gente vai usar aqui agora é o pet aplique. Nós vamos aplicar a borboleta, né? E vamos ver se a gente coloca mais alguma coisa ou não coloca. Aí, vai da cabeça de cada um, tá bom? Então, eu vou acertar tudo isso aqui e dar o tamanho final dessa placa aqui. Pronto, gente. Aqui, olha só. Eu adesivei aqui, ó, vários pedacinhos de papel termocolante. Já tirei aqui um pedaço, tá? É só você dar um cortezinho e puxar a película de cima. Tá? Que aí vai aparecer, ó, a colinha de baixo. Tá? Tirando isso, você vai ver aqui, ó, qual é a melhor posição pra você colocar a sua borboleta. Esses pedacinhos que estão sem, se você quiser, coloca pedaços menores. Ou, depois de você fixar, você vem com a cola, pano e cola aqui as beiradas, tá? Querendo ou não, você vai ter que passar uma cola aqui nas beiradas por causa do ponto que a gente vai passar. Pra não esgarçar isso aqui, tá? Feito isso, gente, aí sim nós vamos adesivar, né, as partes que a gente cortou daqui. Esse quilte aqui, ó, já tá feito tudo certinho, bonitinho. Ó, não sei se eu disse, mas vou dizer de novo. O tamanho ficou 58 por 57, tá? Ficou mais ou menos um quadrado, né? Não ficou um retângulo, ficou um quadrado. Eu queria colocá-la inclinada, mas não vai dar, vou ter que colocá-la reta. Vou achar o meio do tecido aqui, ó, e colocar a borboleta bem no meio. Ou, se não quiser, não precisa colocá-la no meio, gente. Eu tô colocando só por colocar mesmo, tá? Porque não tem necessidade, não. Então, vou adesivar ela aqui, porque a próxima parte é o pet aplique. Aí, turma, ó. Prendi. Agora, você faz em volta aqui um ponto de caseado, um ponto cheio, um ponto de zigue-zague, um ponto de bordar, tá? Pra não desfiar essa parte aqui. Então, nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Depois, nós vamos colocar os enfeites aqui da asa e aqui fazer o miolinho dele aqui em preto, tá? Que eu já cortei, já fiz, tem o molde. Aí, eu vou adesivar ele aqui em cima. Aí, vou passar aqui o pretinho, tá? Aqui, eu não passo linha nenhuma, aqui, ó. Porque aqui, eu vou passar apenas o preto aqui em volta quando eu colocar a outra parte aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer esse contorno todinho aqui, paro aqui, começo aqui de novo, faço contorno, tá? E paro aqui. Aqui não faz contorno, tá bom? Pronto, turma, ó. Passei aqui, ó. Pode ver aqui o desenho aqui atrás, tá? Um ponto de caseado. Agora, ó, fiz a partezinha. Agora, eu vou adesivar ela aqui e vou contornar ela em preto, tá? Ó. Tirar aqui. Turma, deixa compartilhar, dá like, se inscrever, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Querendo o molde, é só acessar aí embaixo, entrar em contato comigo, manda pra todo o Brasil. Tem promoção de frete grátis, tá? Pra quem quiser o molde por correio, ó. Vou adesivar aqui em cima certinho. Aqui, ó. E vou passar aqui em volta o preto. Pronto, gente, ó. Aqui, ó. Tá? Agora, vamos colocar as partes. Olha, eu enumerei pra saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo, tá? Ó, é de esquerdo e D de direito. Então, ó, esse vem aqui. E aí, ó, tá soltando aqui, gente? Bota um pouquinho de cola, porque o meu papel, esse papel aqui era um pouquinho velho. Então, ele já tá... Tá meio ressecado. Tá? Então, a gente bota assim um pouquinho de cola, pra ele poder fixar aqui bem. Tá? Vamos esperar aqui um pouquinho. Bem, então, eu esqueci de falar pra vocês. Aqui tem, eu fiz uns círculos com 3,5, mais 4 centímetros de diâmetro. 3,5 de diâmetro, tá? Que são duas que vão aqui. E aqui em cima vão mais duas, tá? São seis. Seis círculos. Tá? Então, primeiro eu vou colocar essas duas partes aqui de baixo. Depois eu coloco essas partes aqui de cima. Tá bom? Ó, já coloquei aqui... Gente, olhômetro, tá? Não tem um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá. Vai no olhômetro mesmo. Ó. Aqui, tomou. Coloquei. Aí, a partir do momento que eu fiz esse lado, eu faço esse lado aqui. Tá? Vou espelhar esse lado aqui com a outra parte aqui. O direito aqui e o esquerdo. Vou mandar uns beijinhos pra Renilce de Cotia, São Paulo. Tá? A Maria Molina de Astorga, no Paraná. E a Maria de Fátima, de Curiúva. Paraná também. Então, gente, beijinho pra vocês, tá? Quer beijinho, gente? Quer beijinho? Bota aí embaixo da cidade de onde vocês estão falando, tá certo? Pra eu mandar beijinho pra vocês. Adesivou. Agora eu vou vir com o pontinho de caseado e vou fazer essa parte aqui. Depois eu vou colocar essas aqui. Bem, tomou. Coloquei aqui, ó. Ela é bem pegadinha aqui, ó. Tá? Máximo que você puder botar ela pra cá. Tá bom? Depois eu vou pregar esses dois aqui. Porque esse aqui é muito pequenininho, ó. Então, eu vou pregar esse lado aqui. Aí, depois eu vou fazer esse lado aqui. Pregar só por último que eu vou colocar as bolinhas. Tá bom? Os círculos. Pronto, tomou. Coloquei aqui esse lado. Ó. Tá? Agora, gente, vamos colocar esse lado aqui de acordo com o lado de cá que a gente colocou. Tá bom? Feito isso, gente. Vamos colocar os círculos, ó. E fazer a anteninha. Tá bom? Aí a nossa borboleta vai estar terminada. Aí, turma, ó. Coloquei o lado de cá. Agora, coloquei as bolinhas. Ó. Tá? Agora eu vou fazer as bolinhas aqui. E nossa borboleta aqui só vai ficar faltando a anteninha. Tá bom? Bem, turma, prendi as quatro, tá? Fiz aqui a mão, ó. Peguei a canetinha que apaga com ferro. Desenhei aqui a mão mesmo. Agora eu vou passar um ponto aqui, ó. De zigue-zague bem apertadinho, cheio aqui, ó. Tá? Pra fazer aqui as duas anteninhas. E a borboleta vai estar pronta. Aí, turma, ó. Fiz aqui, ó. Tá? Passei um pontinho aqui na máquina. Então, aqui já tá terminado. Agora, o que que eu vou fazer? Colocar o forro e fazer o acabamento aqui do lado. Tá? Essa aqui, gente, é a manta R1. Então, ela não tem cola desse lado. Então, eu vou precisar colocar cola, que eu vou colocar a cola temporária. Tá? E colocar o forro aqui. Prender, acertar todo o tecido de acordo com o tamanho que tá aqui. E depois eu coloco a barra. Tá certo? Então, ó. Esse tecido aqui, ele é chamado de panamá. Achei ele mais em conta pra fazer com o forro. Ele é grosso, tá? Então, já cortei aqui o tamanho que eu queria. Como essa manta aqui é a R1, eu vou precisar de novo aqui, ó. Da cola temporária. Pra poder ajudar a fixar aqui. O que que faz, gente? Não tem muita coisa pra fazer, não. Agita e aplica. Tá? A uma certa distância. Somente pra auxiliar mesmo, gente. Não precisa de muita cola, não. Tá? Quem não tem a cola, usa o alfinete. E depois vamos fazer uma borda e finalizar. Gente, eu parei de usar viés. Porque o trabalho tá ficando mais bonito com a borda. Tá? Então, ó. Colocou, vem no meio e abre, ó. Tá? Aqui, ó. Vem no meio e abre pras pontas. Vira e verifica se tá sobrando tecido de todos os lados. Agora, você vai acertar aqui, ó. De acordo com a parte de cima. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Pra vocês saberem tudo que eu posto, tá? Quer comprar o meu molde? É só acessar aí embaixo e entrar em contato comigo pelo zap. Porque essa borboleta, ela já tem em arquivo PDF. Tá? Ela tá no meu caderno número 5. Ou vendo ela sozinha também, tá? Pra vocês imprimirem aí. Em arquivo, tá? Já mando o arquivo prontinho pra vocês imprimirem. Tem que fazer nada. É só levar na gráfica e imprimir. Sendo que, presta atenção, gente. Essa borboleta, ela tem, ó. 50 centímetros de comprimento. Por 40 centímetros de largura. Mais de 40, ó. Por 42 centímetros de largura. Ela não cabe numa folha A4. Mas, você pode parti-la no meio e imprimir numa folha A3. Tá? Aqui, ó. Você pode dobrá-la aqui no meio. Imprime essa parte, depois você imprime essa. Tá bom? Porque ela é meia borboleta. Você não precisa fazer uma borboleta inteira. Se quiser fazer, também pode fazer. Mas, ó. Meia borboleta. Aí, você só vai precisar do comprimento dela. Tá bom? Acertei aqui, gente. Agora, eu vou escolher um tecido pra botar aqui em volta. Tá. Agora, eu vou vir com essa borda aqui, ó. Gostei dela. Que ela tem verde. Ela tem rosa. Ela tem todas as cores que tem aqui dentro. Mais o verde que tem aqui fora. Né? O vermelho. Então, eu vou fazer assim, ó. Lado do avesso. Ó. De preferência, gente. Coloca os alfinetes. Pra essa borda não sair, tá? Coloca os alfinetes aqui. Pra você poder fazer uma borda bacana. Escolhe qual lado que você quer. Pra começar. Que tanto faz, que é quase um quadrado, né? Você vai colocar, ó. Direito com o avesso. Vai vir aqui e passar um pezinho de máquina. Aí, vai cortar rente aqui. Aí, vai fazer a mesma coisa do lado de lá. Aí, você vai vir, ó. Com o ferro. Vai bater a costura. Vira. Ó. Bateu a costura. Prendeu. Aqui tá tudo preso. Bonitinho. Você vai virar aqui, ó. Bater de novo a costura. Depois, vir aqui, ó. E fechar. Com o pezinho de máquina, não. Uma costura bem na beiradinha. Ou um ponto de bordada. Ou um ponto de zigue-zague. Aí, é você que escolhe. O que você fizer desse lado, você vai fazer do outro lado lá. Tá? A única diferença aqui. É... Que você vai ter que fazer uma dobra aqui depois. Tá? Mas aí, eu vou fazer esse lado. E aquele já mostro pra vocês essa finalização aqui. Pronto, gente. Ó. Já coloquei aqui. Tá vendo? O acabamento na parte de trás. Olha o acabamento na frente. Se você quiser, gente. Passa uma outra costura aqui, ó. Pra ficar uma borda mais bonita. Eu tô pensando em passar o outro ponto reto aqui. Tá? Tá? Então, ó. Você dobra aqui. Chegou aqui no final. Chegou aqui no final. Dobra de novo. Vai na máquina. Vai no ferro. Bate a costura aqui. Bateu aqui, ó. Você vai virar o trabalho. Né? Tá assim, ó. Aí, você vai virar aqui de novo. E vai finalizar aqui, ó. O que você fizer desse lado, você faz do outro. Tá? Eu vou ver se eu passo uma costura aqui ou se eu não passo uma costura aqui. Vou pensar. E aí, turma, gostaram da minha butterfly? Ficou um espetáculo, não ficou? Ficou? Eu amo borboleta, gente. Amo, amo, amo. De paixão, borboleta. Acho lindo, lindo, lindo. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? Me seguem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no WhatsApp. Essa minha borboleta já tem no meu caderno de molde número 5. E também posso passar pra você, ela avulsa, tá? Pelo e-mail e vocês imprimem aí, tá bom? No vídeo, tudo eu expliquei como é que você pode imprimir essa borboleta, que não cabe numa folha 3, nem a 4, tá bom? Pra vocês terem como imprimi-la em partes. Tá certo? Gente, é... Quero mandar uns beijinhos rapidinho, tá? Porque eu não lembro se eu mandei no meio do vídeo, se eu não mandei. Então vou mandar aqui, ó, pra Eliette de Fortaleza, a Ana Lúcia de São Geraldo, Minas Gerais, e a Marlisa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um beijo lindo do coração, lindo, lindo, lindo de vocês. Tava obrigado por me seguir. Gente, não deixe de dar like, compartilhar, tocar sininho, fazer tudo que tem que fazer, tá? E quem é de Niterói, Rio de Janeiro, quer me conhecer, dá um currinho lá na minha loja. Tô lá esperando por você. Quer uma dica? Então tem que ir pessoalmente. Não vou dar mais dica por aqui pra quem mora aqui, não. Vai lá pessoalmente me conhecer, ver meus produtos, e eu dou uma dica lá. Uma coisa que você tá assim, com dúvida e quer perguntar, então pode perguntar lá pessoalmente. Tô te aguardando lá na minha loja, tá bom? No centro de Niterói, rapidinho. Quem é do Rio atravessou a barca, já caiu dentro da minha loja, tá bom? Que é próximo ao Terminal Rodoviário e as Barcas. Gente, vamos ao que interessa? Vamos, né? Então vamos lá. Nossa, isso aqui hoje não quer ficar aqui em cima não. Tá um espetáculo esse, né? Olha como é que ficou o meu acabamento. Olha, eu botei um acabamento bem colorido, né? Vocês viram, ó, acabamento bem colorido. Olha pra trás, olha, tá? Coloquei aqui duas costuras, gente, que eu não sei. Eu coloquei. Não quer colocar, não coloca. Não, mas eu coloquei aqui duas costuras. E olha como é que ficou a minha butterfly. Pulou, não pulou? A minha butterfly não pulou? Olha. Ficou um espetáculo. Um pano vai ficar bonito, não vai? Então é só você botar aqui, ó, duas alças aqui, ó. Tá? E fazer o lindo pano. Aí é tudo com vocês, tá certo? Aí, olha a parte de trás. Esse aqui não é brinco, não. Esse aqui é... Esqueci o nome desse tecido, ele é mais baratinho. É... Ai, gente, esqueci. Ha, ha, ha! Que espetáculo, né? Eu lembrando, eu boto aqui no vídeo, tá? Agora vocês querem saber o preço, não é? Pois bem, gente, esse aqui não é um trabalho com retalho, tá? Então você tem que cortar de um tecido seu que você tenha aí. Então fica... Não fica um trabalho muito barato. Mas eu vou dar o preço pra vocês assim, ó. Com 50% de desconto, tá? Quer dizer, com 50%, você colocando 50% em cima de todo o trabalho, todo o material que tem aqui, Você pode vender a 60 reais, tá? Pago sem problema. Isso dependendo do preço que você comprou os tecidos. Gente, pensa bem. Essa calculadora que eu uso, eu coloco lá o preço de tudo, 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 tudo. Que eu paguei, tá? Você tem que colocar o preço de quanto você pagou no tecido, tá bom? Com 50% você ganha 60 reais, que você já vai estar ganhando um bom preço, tá bom? Agora, se você quiser 100%, você bota 80 reais, tá bom? Então, 60 reais pra 50% e 80 reais pra 100%, tá bom? As pessoas botam 150, 200 reais porque elas não ganham 50% ou 100%, gente. Elas ganham 400%, 500% em cima de um trabalho que eles fazem, tá? Então, eu tô dando pra vocês um preço razoável, né? Que vocês não vão estar perdendo dinheiro pra fazer essa linda borboleta aqui, tá bom? Incluindo tudo, papel, linha, tudo, 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 tudo. Você tirada em pouco, tá bom? Então, é isso aí. O preço é esse. Eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de tantos vocês. Eu fui. Mas eu vou.